Bom dia, sejam bem-vindos a mais um momento musical na nossa emédita. Juntos a todos a feliz Natal. Nós, a luz, e o seu sexto ano, vamos cantar algumas músicas de Natal. Estas canções foram em Israel. Para a frente. Estas canções foram em Israel. Estas canções foram em Israel. A CIDADE NO BRASIL Amém. A minha volta, eu sinto já no ar Eu vejo meus sorrisos, eu tenho no olhar Num castelo, no único do mulher Em alma, eu espero no seu olhar Comigo amantei, sei, eu gostava, me adorava De um amigo meu A minha volta, eu sinto já no ar 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 Sozinho, eu sinto já no ar Um barulho, um barulho, eu sinto já no ar Eu amantei, eu estou tentando ir Home, all of my change I spend on you We're out of time But maybe it's all wrong We're out of time We made for two Yeah, I know it's hard to remember The people we used to be Is even harder to picture But you don't hang next to me You say it's too late to make it But isn't too late to try And it's the time that you wasted All of my bridges burned down I'm what you did my life You turned off the lights Now I'm paralyzed So give the time when we got in love And you'll be able to show And you'll be able to show Directly to the Alpes Suíços I'll be with you as a friend of all The Bruno Miranda It's too late to say I'll be able to show The people who don't have to be I'll be able to show I'll be able to show The people who don't have to be I'll be able to show A gente que fica na história, da história da gente E outras que não é, eu não vou lembrar A gente que fica na história, da história da gente E outras que não é, eu não vou lembrar Não, eu não sei, não me desço Não, eu não vou lembrar Não, eu não vou lembrar Não, eu não vou lembrar Não, eu não vou lembrar